Música Hoje, quinta-feira, dia 4 de janeiro, Marte ingressa a um síndico de Capricórnio e permanece até 13 de fevereiro. Marte deixa, abandona as vestes vibrantes e coloridas do síndico Sagitário, onde a onda era, estava sendo, arriscar-se em busca de metas mais ousadas e ambiciosas e cai lá das alturas, na terra firme, do sensato signo de Capricórnio. As ações mais interessantes aqui passarão a ser as prudentes, bem calculadas, com mínimo de risco e máximo de resultado. Queremos ações eficazes que tragam retorno certo, senão não vale a pena nem gastar gasolina. Com isso, passamos a economizar justamente energia e a pararmos de bater freneticamente braços e pernas e a jogar água para fora da banheira. E passamos a nos concentrar e gastar combustível apenas e somente no que percebermos que seja concretizável, realizável, viável. Pomos energia para viabilizar as coisas. Para isso, planejamento é indispensável. Saímos das ideias, dos desejos, das perspectivas e partimos vigorosamente para concretizar. Também teremos coragem, audácio, isso sim, audacioso, para fazer os cortes necessários no que estiver em excesso. Capricórnio é um signo minimalista e também teremos coragem para cortar o que não estamos vendo retorno. Traça-se de uma ação mais concentrada e menos dispersiva. Para coroar, teremos disposição e vigor para investir no que for durador. O que vai perdurar, vai dar resultados sustentáveis. Não se trata só de realizar, fazer para agora, para comer hoje. Tem essa ideia de planejamento e sustentabilidade. Bem-vindo, Marte em Capricórnio, logo no início do ano. Lembrando que Marte em Capricórnio encontra-se em uma de suas melhores posições astrológicas. Tchau.